Nós estamos aqui na Rua Fortaleza, uma das ruas que mais ajuda a 25 de agosto, né? Desafoga, porque tem um grande fluxo e também dá acesso direto até o centro da cidade. A ponte está localizada aqui no Industrial, já divisa com o centro da cidade de Rolim de Mura. E olha só, na manhã desta segunda-feira a gente já começa mostrando a situação aqui das pontes de madeira da nossa cidade. E a dificuldade dos motociclistas, olha isso, gente, olha isso. Ninguém sabe que a situação está dessa forma. Então essa é a segunda pessoa, só do tempo que a gente está aqui, o segundo motociclista que cai aí. A gente já vai falar com ele. Bom dia! O senhor sabia que estava desse jeito aqui? Ah, faz dia já. Minha mulher já caiu ali já uma vez. E agora você viu, eu estava prestando atenção no seu silma ali e caiu ali. Eu pensei que dava para passar ali. Porque está parecendo que está fixo, né? Não, o negócio aí está abandonado, faz tempo. Estou com medo de cair ali. Opa, demais. A minha mulher nem passa mais por aqui, passa só por fora. Estou com medo já. Isso. O negócio aí está abandonado, faz tempo. Chegou, machucar aí? Não, não, não. Graças a Deus também. Caí dentro do buraco ali. Não sabia não. Eu irei só de um ar e fui do outro. Quase caí. E você passa sempre por aqui? Todo dia. É de fácil acesso ao centro esse local, né? É. A rua principal nossa de sair da cidade alta é essa. E no centro da cidade uma ponte de madeira ainda desse jeito? No centro. A ponte e esse pedaço de rua. Coisa mais feia do mundo. O ano que vem é eleição para o prefeito. A sociedade tem de... é porque tem o corrupto e o corruptor, né? Os eleitores, corruptor, que não tem de votar nessas pessoas. Por isso que o Brasil está desse jeito. Tem que fazer mudança, né? O senhor sabia que estava assim a ponte? Ixi, mas muito tempo essa ponte aí... Se essa ponte tiver registrada como é de material, que a gente não sabemos, né? E até hoje está aí de madeira caindo moto, pode cair uma bicicleta aí, uma pessoa até a pé. Uma vergonha, viu? O senhor teve que descer da motocicleta para poder passar aqui? Não, ué. É, rolinho de moro, pimenta, bueno, estado de Rondônia, tudo é assim. Eu moro na linha 36, lá em pimenta bueno, lá não tem ponte. Fizeram um bueiro de um lado, o pessoal fez para poder passar. E agora aqui? Agora aqui também. E eu sou de pimenta bueno. Tá feia. Tá feia as coisas aqui, viu? Ficaram com medo de cair aqui? Mas claro, ué. Ela já é de idade. Eu também. Arriscar aí pra quê? Pra cair? Não custa nós apiar e levar na mão, se for preciso, né? É feito aí muito tempo já, né? Que tá desse jeito, né? Ah, sim, né? Sem dúvida a gente passa com muito cuidado, né? Porque a gente sempre caça o lugar mais perto pra passar, né? E acaba, tem que passar aí. Na verdade, tem que fazer de concreto, né? Porque fica um trem bem feito, né? Tem várias ruas aí também que precisam de ponte. Tá dando medo de passar aqui? Ah, dá medo. É pesado mesmo agora, vou buscar água ali no posto. Eu não passo por aqui. Na volta, né? Na volta eu não passo. Porque não dá de passar pesado. Essa madeira aqui, ó, tá suspensa. Até o momento, ninguém da secretaria ainda veio no local pra poder colocar alguma barreira de proteção ali pra que os condutores não passem por aqui. Nós vamos procurar agora o secretário de obras pra saber qual que é a situação e como vai ficar. Lembrando que essa é uma das ruas que tem um grande tráfego de veículos e é uma das ruas que desafoga 25 de agosto. Sem contar que todos os dias as pessoas passam por aqui para irem aos seus trabalhos. Mas com a situação que a gente viu aqui, tá complicado.